Fala, galera! Passou aqui pra falar pra vocês da nossa mais nova parceira, que é a 1XBET, a maior casa de apostas do planeta. Você se cadastrando no link aqui do primeiro comentário fixado e usando o cupom promocional FUTPOD, você dobra o seu primeiro depósito até 3 mil reais. Se cadastra na 1XBET, que é a maior do mundo e a nossa mais nova parceira. Agora, vamos pro corte. Vasco foi ser vendido ali em setembro de 2022. Eu recebi o Carlos César, que foi seu companheiro de Vasco duas semanas atrás aqui no programa. Ele dividiu um pouquinho os bastidores pra gente dar a situação difícil financeira que o Vasco já vivia ali. O que te marcou? Você lembra? Ele citou que tinha dificuldade até pra treinar. Às vezes ia treinar no São Januário, às vezes ia pro CFZ. Teve alguns problemas também de logística. Como é que era o Vasco naquele momento em termos de estrutura e financeiro? Cara, esse primeiro ano meu aí, de 2014, realmente tinha essas dificuldades, né? Eu acho que era um Vasco mal organizado. Não sei se era por falta de dinheiro, já coisas que já vinham de trás. Eu não entendo muito bem essa questão de gestão, né? De clube. Então, assim, mas realmente a gente tinha essa dificuldade. Tanto lugar pra treinar, que a gente, às vezes, muitas das vezes não podia treinar em São Januário. Então, às vezes a gente treinava no CFZ, né? Que tem aqui no Recreio. Às vezes a gente, como era a Copa do Mundo também, aí eu acho que dificultou um pouco mais. Porque teve mais gente, seleções vindo treinar, eu acho que nos lugares que poderia ser utilizado. Então, a gente realmente tinha essa dificuldade, cara. Assim, eram coisas que a gente conseguia superar, mas, pela grandeza do Vasco, são coisas que não deveriam acontecer. Mas, assim, a gente que sabia levar essas dificuldades, né? Sabia ultrapassar isso. Eu não sei se você estava presente. Me confirma essa história, se você puder. Uma pessoa importante me contou o seguinte bastidor. Em 2014, o Vasco tinha muito problema de salário atrasado. O negócio ficava esquisito mesmo lá. Até que o Eurico deu uma melhorada, os salários começaram a pingar mais. Mas o Roberto, naquela de tentar justificar para o grupo, que o salário estava atrasado. Aí essa pessoa me falou assim, pô, toda hora ele vinha, falava da história dele, que ele era ídolo do clube e tal. Aí falou que teve um dia que o Guianzu se emputecer. Ele falou, meu irmão, a parada é a seguinte. Que tu é ídolo, que tu jogou, que tu já fez isso aí. Ficou para trás. Eu quero saber se o dinheiro vai pingar na conta ou não. Se não pingar, a gente vai embora e tal. Dá o jeito de você e se vira. Aí a gente quer o dinheiro na conta amanhã. Tu presenciou essa enquadrada do Guianzu no Roberto mesmo? Foi, foi, foi. É verídica essa história? Não foi dessa maneira assim, mas foi. Teve um leve bate-boca assim. Do Guianzu com o Roberto. Não foi dessa maneira assim também. É, quem me contou, me contou assim. Não foi assim, nesse nível assim também não. Mas assim, realmente foi um ano que estava muito salário atrasado, né? E o pessoal tentava de todas as maneiras, né? Colocar em dias, mas não conseguia. E assim, eu acho que o que mais deixava a galera puta era porque eles chegavam, tipo assim, ó, segunda-feira, por exemplo. Até sexta-feira a gente vai aí fazer o pagamento dos salários. Aí ia passar segunda, terça, quarta, quinta. Aí quando chegava na sexta-feira a gente treinava, ó, vai ter reunião. E nada do salário cair. Então a gente falava assim, pô, se vai ter reunião é pra dar alguma satisfação, né? Porque se fosse pagar não ia precisar ter reunião. E aí nessas de semanas e semanas e semanas prometendo e não cumprindo, aí realmente teve um dia que chegou o Roberto, a galera ali que comandava o clube, começou a se explicar e o Guianzu deu uma cortada, assim. Mas não foi desse nível de, ah, não importa a sua história, não. Foi mais ou menos assim. Ele falou, o Roberto falou, o pessoal ali falou, explicou o porquê, o motivo, tal, blá, blá. Aí o Guianzu foi falar, ó, toda vez que vocês vêm aqui e falam isso, aí alguém interrompeu ele e falou, ó, eu escutei vocês falarem, agora deixa eu falar, tipo assim, entendeu? Agora é a minha vez de falar, agora vocês têm que escutar eu falar. Aí ele começou a falar. Mas não foi essa falta de respeito, assim, que contaram assim também, não. É, mas então a história é verídica que houve o enquadro do Guina na época. Rafa, você ontem esteve em São Januário e foi um dia marcante que o Vasco estava cedendo homenagem ao seu maior ídolo, Roberto Dinamite. E você foi atleta do Vasco ali no último mandato do Roberto Dinamite. Você pode dividir pra gente alguma experiência com o Roberto? Como é que foi essa convivência com ele? É verdade. Ontem, depois de nove anos, né, que eu não tinha pisado em São Januário, bateu uma saudade ali e, cara, meu primeiro ano, né, no Vasco foi na gestão do Dinamite. Cara, é um cara fora de série, tanto como jogador, né? Eu não peguei ele jogando, né, vejo os vídeos, mas como pessoa não tenho o que falar dele. É um cara mega simpático, humilde, conversava com todos, assim. Então, foi um prazer estar ontem em São Januário, no aniversário, né, dele, do maior ídolo do Vasco. Então, foi muito bacana ter visto a vitória do Vasco de perto. Tem alguma história específica com ele que você grava, um momento, alguma coisa que você viu ele fazer, que te chamou atenção ou até uma história diretamente dele contigo? Cara, é uma coisa, assim, muito boba, né? Talvez pra ele, mas pra mim foi muito... Foi uma coisa, assim, que eu falei, caraca, o Roberto Dinamite. Eu tava num restaurante nessa época aí, tava eu e minha família jantando, e ele tava numa mesa e eu todo tímido, né, olhando ele assim e tal, ele não tinha me visto ainda. E eu não queria ir lá falar com ele, que eu tava com vergonha, ele tava com a família dele também. E aí, assim que ele me viu, ele levantou da mesa e veio falar comigo. E eu achei aquilo, cara, achei o máximo, né? Uma coisa simples, mas vindo de um ídolo, um cara do tamanho que ele é, pra mim foi algo muito grandioso da parte dele.